E é isso aí pessoal, seja bem-vindos, aqui é o canal FUT FIFA, vamos aí fazer mais uma vez aquele DML Login Diário Level Up, estamos quase acabando, vai faltar mais dois ainda depois do de hoje, hoje vamos fazer o décimo, lembrando que você fazendo hoje, se você fez tudo certinho aí e fazendo esse décimo, vai ganhar um pacote de 5 jogadores 84 ou mais e além de um pacote de 2 jogadores 80 ou mais, tá pessoal? Então vamos lá, lembrando que encerra em 4 dias, tem 4 dias para encerrar esse objetivo, então vamos aqui na aba ao vivo, você vai procurar aqui melhoria de Login Diário Level Up, então está aqui, para fazer bem tranquilo, apenas uma carta de menor overall que você estiver aí, não precisa ser goleiro, tá gente? Então muda aqui, tira goleiro, vamos deixar o recrescente ali, e trazer o menor overall que a gente temos aqui no time, tá? Então, cadê? Vamos lá, saiu ali, vamos entrar novamente, vamos enviar, é isso aí, enviamos aqui o DM aqui do Level Up, então está concluído de número 10 e vamos aí pegar essa recompensa aí de hoje. pessoal, sejam bem-vindos, tá? Deixa o like, se inscreve aí também, nos ajuda a crescer o canal, lembrando que em cidade de Coins aí, o link na descrição da Fulltrade aí, a parceira aí do canal, tá? Então vamos lá, pegar aqui a premiação aqui de hoje, vamos ver se vai compensar hoje, né? Normalmente não tiramos nada de legal ainda, a não ser forragem, mas forragem é sempre bem-vindo, né? Ainda mais porque a forragem você utiliza para fazer DME. Então pegamos aqui o pacote aí de 3 de 84, né? 5 de 84, aí amanhã vamos fazer aqui mais um, o décimo primeiro, um pacote de 7 jogadores 84 ou mais. Depois, o último 5 de 85 e mais 5 de 85, então tá bom aqui, né? Então vamos lá, pegar aqui a recompensa, 2 de 81 ou mais, tá gente? Vamos aí. Comente aí se você fez aí, o que você tirou, então vamos lá, pacote de ouro de 2 jogadores 81 ou mais, vamos ver se vem borragem, é telinha, né? Dá bem, telinha em inglês. E a cartinha do Henderson, 83 ali de overall. E veio também o Fussberg, também. Vamos guardar isso aqui porque serve para fazer um DME aí. Agora sim, vamos ao que nos interessa, aqui o de maior overall, né? Vamos ver. Tomara que não venha exatamente 5 de 84 e sim, além disso, né? Vamos lá. É o que a gente torce e o que a gente espera, mas temos que estar sempre insistindo, até vir uma coisa legal. Vamos ver. É andador. É alemão. Vamos ver a cartinha aí do Miller, 87 aí de overall. Vamos ver quem vai vir mais aí com o Miller. Vamos ver se vem alguém que compensou, né? Será que vem alguma coisa diferente ali? Vamos ver. Meu Deus, saí aí. Travou aqui tudo. Servidor da EA é uma maravilha, né? E tá aqui, pessoal. Veio aqui o Miller, veio o Thiago Silva, o Foden, o Depol e veio o Vrarovic. Essa foi aí a premiação de hoje. Beleza, pessoal? Valeu. Até o próximo vídeo. Tamo juntos.